Perto Quero Estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto Quero Estar Junto aos teus pés Pois prazer Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. 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 Mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui Está aqui para consolar Está aqui para libertar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar 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 O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar 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 Móve-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Deus está aqui neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida Em seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, Deus te quer Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Tchau, tchau. 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 E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração arder Eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei o Teu Espírito está agindo em mim Jesus Jesus Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Meu Deus, euяс a tempestade se cala Jesus, Filho de Davi, me cura Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me cansar Vou com asas do Senhor Vou com asas do Senhor Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Vou com asas do Senhor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com asas como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor 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 Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar A todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar A todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou a cara? Pede Quem mandou você parar? Volte para o mar A todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara? Pede Quem mandou você parar? Volte para o mar A todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh Nada te pará Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou a cara? Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar A todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei Este meu coração Me recebe hoje a minha adoração Quero ser a terra viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Vem me envolver Espírito Santo Vem me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tua cima Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As coisas Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Oh, 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 oh Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é Isa E se por acaso a dor chegar Chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família 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 Nossa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam. Amém. Amém. Para te louvar, Senhor. Amém. 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 Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixem ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Confio em ti 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 Onde eu te encontro Onde eu te encontro Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo